Galera, no nosso canal, você está no canal Dicas de Eleitoral com o Célio Cacheta, eu sou o Célio Cacheta e a gente vai falar de limites de gasto de campanha. O limite de gasto de campanha está disposto na Lei das Eleições, Lei 9.504,97. Vamos lá? Os limites de gasto de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo TSE. Então, o TSE tinha até o dia 20 de julho para divulgar esses limites de gastos, mas em razão da emenda constitucional que alterou o prazo das eleições e adiu em 42 dias as eleições, o novo prazo para o TSE divulgar esse limite de gastos é o dia 31 de agosto. Ele vai divulgar os limites de gastos tanto para prefeito quanto para vereador. Beleza? Serão contabilizados os limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelo candidato e as efetuadas pelo partido que puderem ser individualizadas. Então, às vezes, aquelas doações do partido que são individualizadas, elas vão poder ser computadas no limite de gasto dos candidatos e isso é perigoso. Então, é interessante que os candidatos deixam a margem de gastos para essas situações. Se o limite é 10 mil, gasta 8 mil. Deixe uma gordurinha para queimar em razão dessas doações efetuadas pelos partidos. Beleza? Para os fins dos dispostos no CAPT deste artigo, os gastos advocatícios de contabilidades referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanha eleitoral em favor destas, bem como processo social decorrente de defesa de interesse do candidato ao partido, não estão sujeitos no limite de gastos que possam impor a dificuldade ao exercício de ampla defesa. Então, contador e honorário advocatício vai entrar na prestação de contas, mas não vai ser somado para fins de extrapolação do limite de gastos. É bom porque, geralmente, advogado e contador não saem barato nas campanhas, então eles não entram nesse limite de conta. Beleza? O próprio sistema deve separar. O descumprimento do limite de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o estabelecido, sem prejuízo de apuração de abuso de poder econômico. Então, são duas coisas graves. Primeiro, que se você extrapolou em 20 mil, você vai pagar 20 mil que extrapolou de multa, é 100%, é valor exato, é 100% do que extrapolou, mais uma ação de abuso de poder econômico que pode levar você a perder a campanha, ter o seu registro cassado, seu diploma, se já tivesse se diplomado, e pode ter vários problemas. Beleza? O artigo 18c fala, o limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunstição será equivalente ao limite dos respectivos cargos das eleições de 26, atualizado pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços do Consumidor, de acordo com a estatística do IBGE. No caso de campanha segundo turno, os candidatos a prefeito vão poder gastar 40% do valor relativo ao CAPT. Então, se o prefeito poderia gastar 100 mil no primeiro turno, no segundo turno ele vai poder gastar só 40 mil. Como o pessoal está muito curioso e 31 de agosto está longe, eu fiz o levantamento aqui, mais ou menos, não deve ser exato, mas da situação que vai acontecer. Para o pleito deste ano, os valores serão calculados conforme a atualização do INPC, que terá como termo inicial é o mês de julho de 2016 e como termo, não, na verdade aqui é no mês de junho, está errado, no mês de junho de 2016 e termo final mês de junho de 2020. Eu fiz essas contas aqui na calculadora do cidadão e deu mais ou menos 12,79%. Então, se você quiser arredondar para 10, para facilitar a conta, se era 100 mil, foi para 110 mil. Se era, esse limite aqui, gente, que eu fiz de exemplo, é para os municípios até 10 mil. Para os municípios até 10 mil, o prefeito vai poder gastar em torno de 112 mil, até 10 mil eleitores. E o vereador vai poder gastar em torno de 11 mil e 279, beleza? Então, se você está curioso para saber, é basta pegar o limite que você gastou na eleição passada e multiplicar por 12,79%, tá? Ou 10%, tá? Porque você deixa esses 2% de gordura para aquelas situações de doações que você pode receber dos partidos que podem ser contabilizadas. Não é legal essa dica? Deixa sempre a gordurinha, não gasta o valor, o teto total, dão que você pode ter problema e aí a multa é alta e você pode responder para o abuso de poder econômico, tá? Então, é isso. A faixa é fixada por município, essa aqui é a tabela de 2016, o TSE vai lançar uma tabela para cada município, até 10 mil o valor é fixo, acima de 10 mil vai variar de acordo com as faixas da população, dos habitantes, beleza? O único que é certo é de 10 mil, que até 10 mil é esse valor aqui, 112 mil para prefeito, e 11 mil e pouquinho para vereador, beleza? Se puder, se inscreva no nosso canal, um abraço, fiquem com Deus!